Um, dois, três, e... A fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro Uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos de som Aumenta o som África, ioiô Salvador, minha cor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Salvador, Bahia Território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz de tambor Ô gente, cê tá vendo Que a gente é nordeste Cava da peste Sadaíba, trucador Quem foi seu mestre Capoeira Ciflante Lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé No senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo, um chinelo de dedo Uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos de som Africa, africano Africa, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Africa, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Do canto candomblé Africa, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Africa, ioiô África, ioiô Salvador, minha cor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Reggae Oh, já, 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 já Mano, já, 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 já Obrigado.